O que tá falando do Steleblocks, mano? No vídeo de hoje, estamos aqui no All Star Defense pra revelar todos os codes, mano. E chegou mais dois ou três codes novos, e eu vim revelar aqui todos os codes. Normalmente, porque, mano, eu sempre fiz todos os vídeos de codes do Star Defense, então deixa o seu like, porque eu tô parecendo um robô. Deixa o seu like, mano, compartilha com seus amigos, se você não compartilhou ainda, pra dar essa força, pra dar aquela ajuda, mano. Olha isso, o que que é isso, mano? O mais aro é esse aqui. Eu tô na conta nova pra pegar todos os codes e pra poder ver se eu pego algum patch raro, né, mano? Olha os caras, mano, que isso, os caras, o nível tá andando de shuriken, mano. Caraca aí, na moral, muito incrível, olha esse, esse aqui, tá andando de... de máscara, mano. Que da hora, galera. Então deixa o seu like, bomba de diamante de 10k de inscrito, mano, se inscreve no canal se não for inscrito. A maioria das pessoas que assistem, eu vi que 70% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos, mano. Então se inscreve, compartilha e deixa o seu like. Então, galera, sem enrolação nenhuma, temos... pronto, voltando aqui, mano. E eu quero ver se eu pego um patch, ou um patch não, ou um comandante desses caras aqui. Sumo Witch. É raro, né, cara? Porque olha isso, olha isso, mano. Os caras fizeram um cartaz gigantesco, mano, com os melhores ali, ó. 2%, 8%, 8%, 8%, 30%, 27%, 25%. Então, galera, vamos lá. Que isso, cara? Mano do céu, ó o... mano, da hora demais, você é louco. Então vamos aqui, galera, vamos pegar os codes, vamos apertar aqui nessa engrenazinha aqui, ó. E vamos estar utilizando o code. O primeiro code é o code golei. Goali. Vamos lá colar aqui. Ganhamos 150 gemas. Cara, muito bom. Isso é muito importante. E o outro é Shudon code. Vamos aqui pegar ele aqui, vamos colar, vamos ver o que a gente ganha. Deixa eu ver... Calma aí, que isso aqui não foi, irmão. Shudon code. Vamos utilizar aqui, novamente, eu acho que eu copiei errado, alguma coisa do tipo, não tem condição. Se não pegar, nós pula, mano. Depois eu... Vamos pular, pronto. Vamos pular, aí não tem problema, não. Vamos aqui pro próximo, que é o frango sub. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 50 gemas, mano, ajuda demais. Vamos pro próximo aqui, 200k netcode. Vamos colar aqui. Mais 150 gemas. Mano, isso é muito bom, cara. E vamos pro último, que é o noclip sub, noclip sub. Mais 50 gemas. E a gente tem no total de 475 gemas, que dá pra você pegar 10, 10 personagens. Mano, eu falo como personagem, eu acho que é personagem, né, mano? Porque vem o Goku, vem um monte de gente aqui. E dá pra gente pegar 10, velho. Aqui, ó. Aperta aqui que é 450. A gente tem 475. Dá pra gente pegar 10. Vamos apertar aqui em 10. E vamos ver o que vai aparecer. Apareceu um Kasuki raro. Vamos pro próximo, vamos lá. Apareceu um Ryugu. Ryugu raro. Vamos pro próximo. Porque eu acho que esse raro sempre aparece, né, mano? Jon Jon raro. Vamos pro próximo, mano. É, Kasuki... Mano, só vai vir repetido. Certeza que eu tô muito azar, né? Então, mano... Vamos lá. Não tem nada, não. Tá vindo repetido, mano. Se você... Nossa! Que isso! Que isso, galera? Que isso, velho? Olha isso, na moral. Ultra raro, mano. Que isso, cara? Cé... Mano do céu. Muito incrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, peguei logo um ultra raro. Vamos nessa, mano. Vamos que vamos. Eu não sei se vocês perceberam aqui no final da tela aqui, ó. Tem um tempo aqui, ó. O time útil dele é real read. Falta quase de 14 horas. Mano, 5%. É porque isso aqui vai mudando, né, galera? Isso aqui vai mudando. Não fica pra sempre. Mano, agora... Agora vamos utilizar aqui o ultra raro. Que eu quero ver como é que tá. Cadê o ultra raro? Eu acho que é isso aqui, né? Aligato. 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 Esse é ultra raro. Vamos ver como é que ele é. Aqui, fora do... Aí, pronto. Que isso, mano. Bolado, hein? Bolado, hein? Aí, cada um tem o seu petzinho ali, mano. Em cima ali, seu personazinho. De ombro. Mano, esse é muito top. Esse cara tá nível 41 e não tem o negócio do Sasuke, mano. Ah, não. Tá de zoeira. O que é que... Olha lá, olha lá, olha lá, mano. Esse cara tá andando de Sasuke, mano. Esse cara tá andando de Sasuke, você é doido? Que loucura, galera. Espero não te dar ganhado que isso não seja... Que isso seja o Sasuke. Pra mim, é. Galera, esses gods... Deu pra pegar umas coisas que ajudam demais, mano. Aqui, ó. Vamos coletar aqui. Vamos lá. Tem o aqui do dia, ó. Que a gente vai fazer de 5 ou de 10. Essa aqui é level 1. Eu tenho que fazer de level 20. Essa aqui é finalizar 3 missões, que eu ganho 20 gemas. Ah, eu ganhei mais gema. Posso pegar, tipo, um, né? Mais um. Mas não compensa eu ir lá pra cima pra pegar um só. Não compensa. Eu queria... Vamos aqui pra aqui o restante. Eu queria... Era... Passar de level, né, mano? Porque se eu passar de level, vai ficar mais forte. Vai ficar tudo mais fácil pra mim. Vamos lá. Quando eu tô enxergando nada. Vamos lá. Vamos pra cá. Opa. O que é isso ali? O que é isso ali? O que é isso ali? Olha lá. O geral tá indo ali, mano. Level 17. Pã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos. Vamos lá. Mano, esse aqui tem 500 aqui embaixo, ó. Eu não sei. Mano. Eu sou um noob. Basicamente um noob. Vamos ver aqui, ó. É... Reset 4 dias. 1 milhão de gemas. Que isso, mano? Que isso? 1 milhão de gemas. Vamos ver pra onde é que a gente vai aqui. Nossa, mano. Agora eu quero ver pra onde ele vai. Ah, não. Eu vou entrar aqui. Qualquer um. Fechou. Perfeito. Aí some, né? Eu fio. Olha, número 46. É tipo isso. Acho que eu buguei tudo. Não sei. Que isso, galera? Vamos... Mano, esse lugar tá muito top. Número 37. Ah, tem um tempo, galera. Mano, do céu. O que é isso? Olha isso, mano. Que incrível. Tá passando o tempo aqui. Vou tirar um pontinho aqui pra ver se... Fica bacana, né? Nada. Também no meio. Vamos nessa. Vamos esperar passar aqui os 20 segundos. Que já ajuda demais. Mano, do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu um cara aqui, ó. Que isso? Que que é isso? Que é isso, mano? Que que é isso, mano? Vamos lá. Ó, bolado. Já acabou o tempo. 3, 2, 1, 0. Acabou o tempo. Eu não posso sair. Posso? Posso. Agora bugou tudo. Agora bugou tudo. Apareceu outra pessoa ali. Galera, socorro. Que eu não sei pra onde eu tô indo, mano. Será que é pra um... Será que eu tô indo pra Lagoinhas? Mano, tô perdido, mano. Não sei pra onde eu fui. Mano. Sai da onde? Tô vendo nada aqui. Se vocês souberem que tá assistindo o vídeo, me digam, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Quero saber pra onde eu tô. Onde é que eu tô? Socorro, galera. Sério, mano. Reveles e Scott, mas... Tipo, tô esperando aqui o Gameplay top. Mas vamos esperar, né? Olha lá, tá carregando a barriguinha ali embaixo ali. A estala de defesa. Tirar um print pra ver se eu carrego essa... Essa logo aí. Já ajuda. Olha isso. Olha isso, galera. Que isso, mano. Bolado demais. Ah, eu tenho que defender aqui. E atacar. Opa! Que isso? Lascou-se. Oh, my God. Oh, my God. Ah, Goku. Ah, Goku. Ah, Goku preparando o Jakeyjama. Ah, Goku preparando o Jakeyjama, ó. Quem tá me atacando? Socorro, mano. Mano, que isso? Eu não consigo atacar eles. Que isso? Bora, Goku. Bora, Goku. Pô, Goku. Não é moral, Goku. Aqui, Goku. Aqui, Goku. Que isso? Mano do céu. Aí, boa. Que isso, mano. Eu não consigo atacar. Ah, não. Socorro. Aqui não. Aqui não entra, não. Não entra. Ah, não, entra. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Vou perder. Ah, eles tão vindo mais lá. Estão vindo. Ah, os caras tão mandando os bonequinhos, mano. Os caras tão mandando os bonequinhos. Que isso? Os caras tão mandando os bonequinhos, mano. Ah, eu tenho só 278. Eu quero ver aqui. Eu tenho que contar com o meu dinheiro aqui, ó. Ah, eu tô aprendendo, galera. Eu tô aprendendo, mano. Na moral. O próximo é o Wave. Eu perguntei assim. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Goku, mata eles, Goku. Na moral. Vai, Goku. Mata eles, Goku. Mata eles, Goku. Na moral, Goku. Olha isso ali, Goku. Olha eles. A 400. Eu tenho 400. Dá pra comprar isso aqui. Comprar isso aqui, vai. Que isso, mano? Eu tô na Wave 2. Vamos lá, vamos lá. A Wave 3. Posso ir ao meu Wave. Já ganhei mais 200. Olha lá, olha isso. É o Goku. Boa, garoto. Vai, Goku. Vai, Goku. Protege, Goku. Protege, Goku. Tu, 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 tu. Mano, Goku. Aê, Goku. Boa, Goku. Pronto, mano. Vem, mano. Vem de mim, mano. Agora sim, mano. Agora nós tá top. Vai, Goku. Ataca, Goku. Boa, garoto. Bom demais. Vamos pegar esses 300 aqui de novo. Vamos botar aqui, ó. Aqui já no começo. Aqui já pá. Boa, garoto. Vai. Já pá. Mano, aí minha tropinha, galera. Minha tropinha aí. Pode vir as wave tudo, mano. Que isso? Ok? Olha lá. Dudu, 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 dudu. Dudu, 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 dudu. Deixa nós matar essa primeiro, né? Vamos matar esse primeiro. Vai, Goku. Vai, Goku. Tá me chegando aí, Goku. Bora. Boa, Goku. Vai, 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 vai. Dudu, dudu. Mano, dudu, dudu, dudu. Bora, Goku. Bora, Goku. Não, Goku. Aqui, Goku. Meu Deus. Tá vindo a outra tropa lá, velho. Goku. Bora, Goku. Aqui, meu filho. Ah, não. Eu tenho que botar a outra aqui. Não Não Vamos botar aqui, Goku Ataca o cara, Goku, meu Deus Que isso que Goku burro, velho Ah, não, mano, tô perdendo Ah, não, mano Goku é muito burro Pode virar pra cá Eita, nossa, mano Não, não, vou morrer Não, não ganha mais não aí Socorro, galera, socorro Ganha mais não Olha isso, olha Nossa, olha isso, vou tirar um print aqui Ah, não Mano, não, não, não Presentes Nossa, mano Que isso Olha lá, mano, não adianta não, mano Mano, olha isso, que isso, galera Não, vou morrer Olha o tanto de nego, mano Quero entrar com a minha tropa Que isso, tropinha, moral Estou revoltado, hein, mano, que isso Na moral, galera Estão revoltados demais, mano Comigo eu não fiz nada, mano Que isso Que isso, na moral Galera Ficou 12 minutos de vídeo Vou deixar, vou finalizar por aqui Aqui, minha tropa tá matando Espero que a gente vença Vem um monte de macaco aqui, mano Um homem macaco Próxima wave Pegamos aqui a próxima wave Cuidado de dinheirão Bota isso aqui agora, a tropa Olha a tropinha Olha isso Olha aí, vamos ver o bicho em ação Bora 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 Bora, garoto Se ele atacasse todos Olha isso Que isso Aí sim Então valeu, rapaziada Muito obrigado Que vocês assistiram até aqui Deixa o seu like Compartilha com seus amigos, mano E se inscreve no canal Se não for inscrito, mano O vídeo ficou top Topzera, mano Esse final aí foi Foi de arrebentar, mano Que da hora Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu E deixa o seu like Uhul E deixa o seu like